Bom, eu converso agora com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Demar Traiano. Deputado, o senhor falou há pouco dos investimentos do governo do estado, são 85 milhões aqui para o hospital. É verdade, foram 85 milhões de reais disponibilizados para a infraestrutura deste hospital, que nós consideramos ser um dos melhores hospitais do Brasil em sua infraestrutura, tecnologia, dos equipamentos aqui colocados à disposição dos futuros pacientes. Tenho convicção absoluta de que muitas vidas serão salvas aqui neste hospital, porque a referência que ele é e a equipe que estará trabalhando aqui é da mais alta qualificação. Portanto, estamos muito felizes em poder ajudar o hospital. Trabalhei e viabilizei esses valores junto ao governador Ratinho. E hoje é um momento de alegria, de comemoração e, acima de tudo, para dizer à população de Guarapava de que ela tem que ser grata a uma pessoa, na minha visão, além do governador, ao senhor Dacir, esse homem visionário, esse homem que tem dado a sua vida e dedicação em prol da saúde das pessoas de Guarapava e de todo o estado do Paraná. Bom, dentro desse valor também a Assembleia teve um papel fundamental, né? Olha, na verdade a Assembleia devolve os recursos para o governo do estado, né? São fruto da economia, das recursos da Assembleia e isso tudo, é claro, nós usamos também a nossa força política para disponibilizar e ajudar e trabalhar junto ao governador a transferência desses recursos para a infraestrutura do hospital. Desde o equipamento de radioterapia, iniciamos, foram 10 milhões de reais, na sequência mais 40 para o hospital e agora mais um complemento de 35 que está vindo também para a compra de equipamentos e um adjetivo ao hospital. Bom, esses recursos precisam continuar sendo destinados agora, Paulo? Nós vamos continuar trabalhando, sim, à medida em que o hospital tenha necessidade e que apresente lá na Secretaria de Saúde os projetos. Nós estaremos trabalhando e com certeza ajudando, continuando a ajudar aqui o hospital porque ele não é nada para só a cidade de Guarapava. Ele é um hospital que vai atender gente de todo o estado e quem sabe até do Brasil, como o SUS é universal, poderá, enfim, também atender pessoas de outros estados ou cidades do Brasil. Obrigada, deputado.